É isso aí galera, essa aqui é a famosa placa de bem-vindo a fabulosa Las Vegas É uma placa bem famosa e fica sempre muito cheia de gente fazendo fotos Agora tá até tranquilo, tá light, mas geralmente fica bem cheio Tem até uma parte ali ó, pra estacionar os carros e o pessoal poder parar As limusines param por ali e o pessoal vem pra cá tirar foto Aqui ao lado fica um aeroporto de jatos O meu é esse aqui ó, em destaque aí agora Daqui a pouquinho eu tô pegando ele ali pra poder ir embora Tá, brincadeiras à parte, mas é isso aí Eu queria mostrar pra vocês um pouquinho da cidade de Las Vegas Curiosidade pra vocês